Olá, amigos e amigas do canal! Vamos agora ao vídeo 13, a carreira 13 do tapete coração de amor. Na carreira anterior, nós terminamos com 16 pontos altos, e teve um aumento no começo e fim da carreira, de um bloquinho. Agora, nós vamos virar o nosso tapete, e na carreira 13, nós vamos fazer três correntes, uma, duas, três. E vamos dar início a 10 pontos altos, fazendo todos os pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora eu vou fazer uma, duas correntes de espaço, dou a laçada, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, formando dois bloquinhos. Sete pontos altos, sete pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, três bloquinhos, Sete pontos altos, sete pontos altos, 29 bloquinhos, 16 pontos altos, um bloquinho, Um bloquinho, 19 pontos altos, um bloquinho, 16 pontos altos, dois bloquinhos, 22 pontos altos, 22 pontos altos, 17 bloquinhos, 17 bloquinhos, sete pontos altos, 3 bloquinhos, E por último, E por último, 10 pontos altos. Terminamos a nossa carreira 13. Gente, olha, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Alguém já mediu a lateral do seu tapete? Se mediu, marca aí embaixo nos comentários, quanto tá ficando o seu tapete, mas em que linha, em que barbante vocês estão fazendo, tá? Porque eu ainda não tive tempo de medir a lateral. Então, se vocês marcarem aí embaixo, vai tá ajudando os próximos amigos que irão fazer. Fiquem com Deus, eu sou a Helena Mariano e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí